Fala pessoal, tudo bom? Começando mais um vídeo pra vocês, desta vez com uma G63 2020, com um opcional aí bem legal, difícil da gente ver na G, esse quebra-mato aqui na frente, porque querendo ou não, o pessoal vê esse carro aqui e acha que é só luxo, mas é um sinônimo off-road aí no mundo inteiro, mas no Brasil duvido que alguém coloque ela na terra, né? Mas aqui a gente tem um V8 biturbo de 585 cavalos, levando você aí a quase 250 km por hora com velocidade limitada, porque poderia passar bem mais, só que o carro não tem tanta aerodinâmica pra isso, né? Mas fala de tecnologia de questão de luxo, conforto e para uso de todo o terreno, esse carro é excepcional. O que a gente conhece aí de sinônimo off-road no mundo inteiro são as Land Rovers Defender, custam, sei lá, um quinto do valor desse carro, mas se você colocar na pista de teste aí, esse carro supera a Defender em todos os quesitos, tá? Tem até 20 dos carros subindo escada, é muito legal, tá? Mas, jipão aí alemão que eu falei, esse carro aí foi desenvolvido pra uso militar na Europa, na década de 70 e na década de 80 entrou aí pro uso civil, mantendo essas linhas clássicas desde então, o jipão aí quadradão. Em 2020 sofreu essa reestilização, agora com as lanternas de LED e o inteiro do carro é totalmente diferente. Por fora você vê um carro mais robusto, com linhas mais duras, mas por dentro é muito luxo, muito conforto, muita tecnologia, tá? Carro sensacional, combinação aí, as rodas AMG Sport forjadas, o carro na cor branco pérola, kit black no carro inteiro, isso daqui é uma unidade blindada com apenas 10 mil quilômetros. Você vê esse stepzão aí atrás, clássico da G também, Gellandewagen, quer dizer essa abreviação do G. Aqui na frente você vê os detalhes, V8 Biturbo, AMG, escrito pra todo e qualquer lado. Mostrar aqui a parte interna pra vocês. Não, primeiro deixa eu mostrar o porta-mala, terminar o carro virar, vocês já estão vendo que é bem grande, né? Aqui a gente vê G63, deixa eu parar a plataforma. E aqui, por mais que o carro seja todo de alumínio, as travas delas são de aço, e aqui ela tem uma curvatura pra fazer um som louco aqui dentro, que é justamente pra manter aquele barulho clássico de ferro com ferro dos fechamentos de porta desse carro. Sensacional, mas olha o porta-mala aí, você vê até o Cântara no porta-mala, bem legal, couro aqui atrás, e ó, o barulho de fechamento. Bem diferenciado, né? Que é justamente essa trava de aço é feita propositalmente que o carro tem esse barulho de fechamento de porta. Todo detalhe em couro, muito bonito, o sistema de som Burmeister, os bancos traseiros são aquecidos também, detalhe da costura, já vou passar lá pra frente, daí eu vou mostrar com maior proximidade aí os detalhes. ar-condicionado digital do ozônio nos bancos traseiros, o carro conta com luz de LED interna, configurável, você escolhe vários tipos de cor, configura a cor do jeito que você quiser, e agora aqui na frente vocês já estão vendo que por mais que o carro seja meio quadradão, é que tem bastante tecnologia, né? O pessoal vê, acho que é um carro antigo, mas não, carro moderno, porque assim, esse carro aqui não é pra impressionar quem não sabe, esse carro aqui não é pra chamar atenção, esse carro aqui é pra quem tem cultura, reconhece a história desse carro no segmento, tá? Os detalhes do couro, magnífico, como eu disse, sistema de som Burmeister, saídas metálicas, priorizar as ondas sonoras da produção, original do som, maior qualidade, os bancos da frente, além de aquecidos, são refrigerados também, AMG, detalhe do couro, das costuras, maravilhosos, aqui eu adoro, essa abinha lateral que tem que precisar ajustar a cabeça, é muito confortável essa almofada, teto solar em vidro, blindado, alcântara no teto inteiro, muito legal, soleiras iluminadas, aqui o estribo lateral em alumínio, saídas de escapamento são na lateral, debaixo da porta, você escuta o ronco desse carro, de uma maneira bem presente, chame por presença, gelander wagen, em funcionamento, painel digital, você configura aqui do jeito que você quiser, a amostragem, aqui vocês estão vendo, filete de LED, aqui está bastante iluminado, por fora, dá para ter tanta noção, mas de noite, é muito bonito, você configura do jeito que você quiser, bem legal, uma coisa que é bem legal no G, é a vista panorâmica, como o carro é quadradão, você vê tudo aqui de cima, tem uma visão 360, muito bacana dirigir esse carro, bem legal, que o volante é ajustável eletronicamente, controle da central multimídia, controle do painel de instrumentos, o volante base reta, AMG Sport, acabamento em black piano, maravilhoso esse carro, maravilhoso, central completa aí, como eu disse, câmera de ré 360, isso ajuda bastante na manobra desse carro, e é isso aí, videozinho rápido dessa G, a gente já gravou bastante G aqui no canal, só mais para vocês conhecerem, essa unidade aqui em específico, e é isso aí, para mais informações, a gente tem contato, se necessário, levamos o carro até você, forte abraço a todos, e até a próxima. Tchau,